Olá pessoal, começando mais uma aula, aliás, retornando depois de um longo período, põe logo nisso, foram cinco meses pessoal, cinco meses desde a minha última publicação aqui no canal, foi dia 10 de março desse ano, foi minha última videoaula que eu postei aqui. Mas Garcia, por que você ficou esse tempo todo longe da gente? Olha só, calma, realmente eu fiquei um período longe aqui do nosso canal no YouTube, das nossas videoaulas, mas não longe da comunidade. Nesses cinco meses eu passei por várias cidades do país em eventos presenciais, a gente tirou aí um período sabático para percorrer as cidades do país onde o Power BI tem sido bem requisitado, levando conteúdo técnico ao todo para mais de 1.300 pessoas, seja em eventos que nós organizamos, Planeleiros Brasil, seja em eventos onde fomos convidados para palestrar. Então, só para ficar a marca aí para vocês, em março a gente esteve em Florianópolis, lá na Resultados Digitais, falando no Meetup de Analytics, para mais ou menos 150 pessoas. Em abril, tivemos nossa primeira edição do Power BI Roadshow em Belo Horizonte, lá na PUC Minas. Evento muito legal, 140 pessoas aproximadamente passaram por lá. Em maio, a gente lançou sim um curso básico de Power BI aqui no canal, com sete videoaulas. O curso está bombando o canal, para a pessoa que nunca viu o Power BI, curso gratuito, com sete aulinhas, uma hora e pouquinho de curso, você já sai do zero e chega bem longe no Power BI. Em maio ainda a gente passou pelo Distrito Federal, Brasília, Power BI Roadshow Brasília, mais um evento que a gente organizou lá em Brasília, falando para aproximadamente 160 pessoas. Um evento maravilhoso, contou com o Luan, falou de Big Data, falou de Azure, muito, muito, muito legal. Também participamos por videoconferência do BI Experience, que rolou em Belo Horizonte. Participamos do SQL Saturday de Belo Horizonte, organizado pela Sula, lá na PUC Minas. Muito, muito bacana. Depois, demos um pulinho em Fortaleza, Nordeste do Brasil, para o BI Roadshow, levando o conteúdo para mais de 100 pessoas. Depois passamos pelo SQL Saturday de Caxias do Sul, organizado pelo Cresp. Evento excelente, ok? Palestra cheia, evento cheio, foi muito legal. Mês passado estivemos aí na sede da Microsoft, fazendo nosso Power BI Roadshow versão São Paulo. Quase 300 pessoas na sede da Microsoft, um dia inteiro, com muito conhecimento técnico. E agora, no mês de agosto já, o último evento presencial que a gente apareceu foi o SQLS, né? Primeiro SQLS, grande evento de data, organizado no Espírito Santo. É muito difícil ter um evento de esporte no nosso estado. Organizado pelo Fabrício, pelo Diceu, pelo Vitor. Pessoal, parabéns, evento maravilhoso. Casa cheia, palestra cheia, 150 pessoas no auditório. Muito, muito legal. Então, apesar da distância do canal, a gente não estava distante da comunidade, a gente estava junto com vocês. Mais de 1.300 pessoas passaram por esses eventos presenciais e puderam estar aí junto com a gente, face a face, trocando ideia e falando sobre a melhor ferramenta de BI do mercado, Power BI. Legal? Então, outros eventos já estão confirmados, presenciais, daqui até o final do ano. E agora a gente vai voltar a gravar a videoaula. Então, vamos lá. Videoaula sobre Calculate versus Calculate Table. Você sabe a diferença das duas? Veja agora, nessa videoaula, e a todos que passaram pelos eventos presenciais. Muito obrigado a todos que ajudaram os eventos a acontecer sem exceção. Nosso muito obrigado também. Valeu? Videoaula nova agora aqui no canal. Se você gostou, eu sei que você vai gostar, que a videoaula está imperdível. Dá um like. Um abraço. Eu tenho uma base de dados aqui no meu arquivo. Lembrando que esse arquivo não está disponível para download, tá, pessoal? Então, vocês podem fazer o que a gente vai construir aqui agora no arquivo de vocês, numa tabelinha qualquer, tá? Problema nenhum. As funções são bem simples. Então, pode ser numa tabela de vocês mesmo. No meu arquivo, eu tenho uma data, um centro de custo, uma descrição do centro, uma descrição da classe, do custo, a própria classe, a gerência, o valor planejado e o valor realizado. Ok? Então, eu tenho essas colunas aqui disponíveis e a gente vai usar, por exemplo, o valor realizado. Então, eu peguei o valor realizado, trouxe para o meu painel. Vou colocar isso aqui num cartão. Repara que o nosso valor realizado, então, até o momento, é de menos 24. Tá? Aqui está em reais mil. Então, é menos 24. Poxa, Garcia, mas eu posso ver, por exemplo, esse valor realizado por gerência. Pô, legal, pode sim. A gente tem um campo de gerência aqui. Vou arrastá-lo aqui para dentro do meu painel, tá? Vou trazê-lo aqui para cima, criar uma segmentação de dados e aí a gente pode, sim, trabalhar com a gerência. À medida que a gente vai filtrando a gerência, ele vai dizendo qual é o valor do realizado daquela gerência. Até aqui, nenhuma novidade. Bom, então, a gente entra agora na Calculate e na Calculate Table. Por quê? Porque esta ação que a gente acabou de fazer, por exemplo, de filtrar a gerência ADM, ó, e ele trazer para mim o valor só da ADM, é exatamente o que a função Calculate e o que a função Calculate Table fazem. Executar esses filtros, só que dentro da função. Em vez de você ter que clicar aqui para filtrar o ADM, a gente pode fazer um cálculo que já nos traga o ADM calculado. Legal? Então, vamos lá. Vamos criar uma medida. Botão direito na minha tabela, nova medida, olha que legal, pessoal. O nome da medida, então, vai ser real, de realizado, tá? Eu vou fazer o real do ADM, tá? Então, a gente vai usar uma Calculate. A expressão da Calculate sempre será um cálculo. Pode ser uma medida já pronta, pode ser um cálculo que você vai fazer aqui na hora, mas sempre vai ser um cálculo. Então, a minha expressão vai ser o quê? Vai ser a soma da coluna do real, do realizado. Beleza? Então, eu estou somando, estou agregando este valor. Só que eu quero agregar esse valor fazendo um filtro. Eu quero falar assim, olha, eu quero que você some todos os meus valores de realização, porém, somente com o ADM filtrado, como se eu tivesse apertado ali no filtro de ADM. Então, ponto e vírgula, ADM é o campo gerência. Então, está aqui, ó, gerência igual, ops, ADM entre aspas, porque é texto, né? Ó, ADM, pronto. Então, o resultado dessa minha Calculate vai ser uma agregação de soma, só que filtrada pela ADM. Quando eu der enter, olha que legal. Ele vai criar aqui a nossa medida aqui do lado direito. Se eu arrastá-la aqui para o painel, jogar como cartão, ela vai dar 12 também, que é exatamente o mesmo valor aqui de cima que estava filtrado por ADM, ó. Se eu tirar o filtro da ADM agora, o meu cálculo normal, que calcula todos os meus realizados, dá menos 24, mas o meu cálculo que eu acabei de fazer filtrando o ADM dentro da Calculate já traz o resultado só da ADM. E uma coisa que tem que ficar clara para a gente é, as medidas feitas com a Calculate, o que você filtra dentro da medida, ele passa a prevalecer em relação ao que você tenta filtrar no seu painel. Então, ó, se eu filtrar aqui gerência de primeira linha, repara que a minha Calculate da ADM continua exibindo o valor da ADM, porque o filtro da Calculate prevalece sobre os demais filtros do painel. Você disse que a medida vai trazer o valor resultado da ADM, tá? Então você tem que ter cuidado se você for usar, por exemplo, um outro filtro de gerência e achar que ele também vai interferir no cálculo da Calculate. Não vai, ok? O que iria interferir aqui seria qualquer outro filtro que não é gerência, que foi o que você filtrou na Calculate. Então, por exemplo, se eu trouxesse aqui um filtro, vamos pegar aqui de mês, ó, filtro de mês. Vamos fazer aqui uma segmentação. Em janeiro, agora ele filtra, ó, foi zero. Em fevereiro, foi seis, tá vendo? Então é um filtro que eu estou usando, que não foi o filtro que eu usei lá na minha Calculate aqui, ó, para fazer o filtro daquele meu agregação de sono, tá? Então a Calculate nada mais é do que uma conta que vai fazer uma agregação, só que já vai trazer o resultado filtrado para a gente. E a Calculate Table, pessoal? O que é a Calculate Table? A Calculate Table é exatamente o que a Calculate faz, só que em vez de vir o resultado já uma agregação, ele vai trazer para a gente o resultado, a tabela. A tabela vai ser o resultado da Calculate Table, e não uma agregação que é o resultado da Calculate. Mas a forma de fazer é a mesma. Então, por exemplo, olha só. Se eu viesse aqui nos meus dados e quisesse ver somente os dados, por exemplo, da ADM, a gente não viria aqui na gerência, aqui no filtro da gerência, e selecionaria ADM? Então repara, quando eu fizer isso e der OK, as 5.745 linhas vão se transformar em 1.260 linhas, porque a gente filtrou essa tabela só para trazer ADM. E a Calculate Table faz exatamente isso, só que eu faço isso dentro da expressão. O resultado dela vai ser uma tabela exatamente igual a essa que a gente acabou de criar, já filtrada com ADM. Legal? Então vamos lá, vamos fazer aqui. Deixa eu voltar aqui o filtro para todo mundo. E a gente vai criar uma tabelinha aqui. Modelagem, nova tabela, porque a Calculate Table é uma expressão de tabela, então você tem que ter uma tabela ali. Então, tabela filtrada ADM. E a gente vai usar, você vai ver, a Calculate Table é igual a Calculate, é a mesma sintaxe. Calculate Table, o primeiro argumento, é uma tabela. Na Calculate, o primeiro argumento era uma agregação, que era o que ele fazia para consolidar. A gente usou a soma. Aqui não. O primeiro argumento é uma tabela. Qual é a tabela que você quer usar para a gente fazer o filtro? A tabela que eu quero usar é a tabela F Custos. Ponto e vírgula. Da tabela F Custos, qual é o campo que eu vou usar para fazer o meu filtro? Eu posso fazer mais de um filtro, tá, pessoal? Aqui no caso eu vou fazer um só, que é a gerência igual a ADM. Fecha parênteses. Eu poderia fazer agora mais um filtro. Ponto e vírgula, data igual a 1 de 1 de 2017. Ponto e vírgula, e por aí vai. Centro de Custos igual a tal. Ele já ia trazer a tabela filtrada. Legal? Então agora quando eu der Enter, olha o que vai acontecer. Ele gerou uma tabela, tá vendo? Aqui, ó. Tabela filtrada com 1260 linhas. Ou seja, ele só trouxe o resultado para mim aqui da gerência do ADM, ó. Ele não traz outra. Diferente da tabela original, onde eu tinha mais de uma gerência. E se eu filtrar o ADM de novo, só para vocês lembrarem, vocês vão ver aqui, ó. 1260 linhas filtradas. Exatamente como a tabela que a gente acabou de criar. Ó. Legal? Então, o pessoal pergunta, tá, Garcia, mas então para que serve a Calculate Table? Já que, poxa, olha só. O que você acabou de fazer é gerar uma tabela nova com um filtro aplicado. E aí, para algum tipo de cálculo que você queira fazer, essa tabela pode ser importante. Você queria pegar os dados da sua tabelona, mas já com o filtro aplicado, para, por exemplo, saber qual foi o valor realizado. Você concorda que para eu saber o valor realizado da gerência ADM, que é a tabela que a gente acabou de criar, basta eu somar o valor realizado? Entende como é fácil? Você criou o filtro, criou a massa de dados filtrada, e agora você pode simplesmente pegar essa coluna para fazer o cálculo. Então, como é que eu faria para chegar nesses mesmos 12 aqui da ADM que a gente fez o Calculate? Como é que eu faria para fazer isso com a Calculate Table? Pô, legal. Vou pegar a Calculate Table que a gente acabou de criar aqui, a tabelinha aqui embaixo, vou pegar esse cálculo. Essa vai ser a nossa tabela virtual. Eu não preciso ter a tabela fisicamente criada. Ctrl X, tá? Vou deletar essa tabela que a gente criou. Vocês verem que realmente eu não preciso dela. Vou vir aqui, ó. Excluir. Vamos excluí-la aqui, ó. Excluir, tá? Então, reparem, eu não preciso dela, mas eu já copiei a fórmula que foi a Calculate Table que a gente gerou. Legal? Vamos criar uma medida. Nova medida. Então, vai ser real ADM, só que agora com a Calculate Table, CT, tá? Calculate Table. E aí, pessoal, eu tenho que usar uma função agora que tenha como argumento dela uma tabela. Então, não dá para usar, por exemplo, um sum, né? Porque o sum, o argumento dele é um column name. Então, não dá. Mas eu posso usar um sumx. O sumx, o argumento, o primeiro argumento dela é uma tabela. É a tabela onde ele vai buscar o dado para depois fazer a soma, para depois fazer a agregação. Então, a tabela vai ser justamente, ó, a nossa Calculate Table. Então, eu estou criando agora essa tabela virtualmente. Eu não criei ela mais fisicamente. Então, eu estou dizendo para saber o seguinte, ó, a sua tabela onde você vai procurar o dado é essa aí, que já está filtrada pelo ADM. Ponto e vírgula. E dessa tabela, qual é a coluna que eu quero usar para fazer a agregação? Então, ó, abre o colchete, é a coluna valor real, né? Está aqui, ó. Fecha parênteses, ok? Fechei, fechei a minha Samex. Ops, um parênteses só, Enter. Olha que legal. Acabei de gerar mais uma medida, vamos arrastá-la para cá e gerar um cartão. Olha o resultado, 12 também. Então, ó, se eu tirar o ADM da primeira conta, aquela que respeitava o filtro que a gente fez com uma soma, ele traz o valor total. Mas, nas duas Calculates, eu consegui chegar no valor do ADM. Sendo usando a Calculate normal, onde o resultado dela já é uma agregação, ou usando a Calculate Table, onde o resultado dela pode ser usada numa função onde o primeiro argumento é a tabela. Você cria essa tabela virtualmente com os filtros que você quer aplicar e depois usa a coluna de valor onde você quer fazer a agregação, por exemplo, aqui na Samex. Legal? Então, a principal diferença entre Calculate e Calculate Table, uma retorna uma agregação, um número já filtrado pelo filtro que você fez, e a outra retorna uma tabela com o filtro, ou os filtros que você fez, ok? Essa é a diferença das duas. Uma retorna o resultado já pronto, o valor, e a outra retorna uma tabela já filtrada, que você pode usar como uma tabela auxiliar, como uma tabela virtual, ou com uma variável de um cálculo mais complexo, onde você precise dos dados da sua tabela, mas com algum tipo de filtro aplicado. bacana? Então, essa foi a videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de dar o like, ok? E a gente se vê numa próxima oportunidade. Valeu, pessoal. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.